O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta A missão que a morrer, muita esperança que entoi a lundia Ora que vou tornar bem, muita flama e lembra nostalgia Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta A missão que a morrer, muita esperança que entoi a lundia Ora que vou tornar bem, muita flama e lembra nostalgia Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta O que vem de longe, vem da nova que vou trazendo de lá Nova de amor, um dia bague e catorna a volta A missão que a morrer, muita esperança que entoi a lundia Ora que vou tornar bem, muita flama e lembra nostalgia Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Saudade de Tita Matan, Melissa meu alegria Tristeza que é noite e dia, na consola a ensanha virgem a Maria Obrigado Obrigado